Bem mais que o tempo que nós perdemos Ainda espero resposta Desfaz o vento e o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus Tão menos que peço Dos versos meus Tão menos que esperem que os aceite Em paz eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante, em paz Eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos seus Tão menos que peço Dos versos meus Tão seus Que esperem Que esperem que os aceitem Em paz Em paz eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Vou continuar Distante Distante Em paz Em paz eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante 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 Obrigada!